Em dias de feira do livro, o programa de muitos caxienses é andar pelos corredores, conhecer novos títulos e adquirir mais algumas leituras. Mesmo com a chuva, Wainer veio em busca de livros para seus netos. Estou levando livros infantis e comprei perto dos olhos do Gilnei Marcílio, mais infantis, para os meus netos que eu tenho quatro. Ela conta que está adorando a feira do livro. Ótimo, excelente, muito boa. Tu tem mais opções de escolha, tu encontra todos no mesmo espaço, está concentrado aqui, daí fica bem mais fácil. Rogério é ainda mais enfático e garante que feiras do livro deveriam acontecer com mais frequência durante o ano. A feira do livro em Gaxias do Sul sempre prima pela sua qualidade cultural e é um evento que agrega diversas pessoas, diversas áreas e até poderia ter mais seguido as minis feiras, além que tem na faculdade, nas escolas. Aqui está excelente, está muito boa a programação também e pelo que eu tenho visto, o povo está participando bem mais do que o ano passado. Ele trouxe o filho para passear e Cassiano escolheu alguns livros para levar consigo. O Gringonho e o Mengão. E você queria muito ou você descobriu eles aqui na feira? Descobri eles aqui na feira. E está ansioso para ler? Estou. E parece que a trigésima feira do livro tem sido um dos eventos mais apreciados pelos pequenos, já que é difícil encontrar algum que não goste de ler uma boa história e voltar para casa com um ou mais livrinhos. Bruno é uma das crianças que prefere ganhar livros do que brinquedos. Porque os livros ensinam bastante coisas e os brinquedos não ensinam muitas coisas. E qual que é o teu livro favorito? Ainda não tem. São vários então? Sim. A mãe de Bruno é professora de português e conta que sempre visita a feira. A feira do livro sempre é ótima. Eu como professora de português e incentivando meu filho também. Então nós viemos mesmo num dia de chuva porque a gente adora a feira do livro e queremos fazer as nossas escolhas. Seja apenas para passear e dar uma olhada nos livros ou para levar alguns para casa, a feira do livro de Caxias do Sul tem atraído o público. E agora, faltando apenas uma semana para o seu encerramento, a expectativa é que o número de visitantes e compradores cresça ainda mais. A conclusão é que esse ano realmente a feira está com umas vendas melhores que o ano passado. Eu diria assim uns 40% a 50% de vinda a mais que o ano passado. E essa semana agora esperamos para o final, que dê uma melhoradinha nesse tempo que está um pouquinho complicado, que também o público apareça mais para a gente fechar com chave de ouro esse ano. Lembrando que nessa última semana de Feira do Livro, o nosso stand continua aqui, de portas abertas, pronto para receber a sua visita, caso você queira conhecer um pouco mais da história do nosso canal comunitário. Então fica o convite. TV Caxias da 30ª Feira do Livro de Caxias do Sul